Olá meus amores, tudo bem? Eu estou bem, espero que você também do outro lado seja super bem com a graça do nosso bondoso Deus. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Leila Mato, sou responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê com a Leila Mato. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Meus amores, eu vou trazer hoje pra vocês a resenha desse lindo tapetão que eu já trouxe a videoaula pra vocês, ó. Eu trouxe a videoaula aqui nesse aqui no castanho, tá? Ó, é a mesma receita, tá vendo a diferença de tamanho pro um pro outro, tá? É a mesma receita, só que um foi trabalhado no fio 8, o outro foi trabalhado no fio 6. Eu vou falar todos os detalhes pra vocês, mas antes de tudo eu quero te pedir pra você se inscrever no canal, deixar o sininho ativado, deixar aquele like e no final do vídeo deixa o seu comentário, copia o link e compartilha nas suas redes sociais, combinado? Conto com vocês. Meus convidados a conhecer o meu curso Ateliê do Crochê. O link eu vou deixar fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. E corre e aproveita que esse mês de novembro de 2023 nós conseguimos o maior desconto pra você. Então, vale a pena conferir. Meus amores, olha só, este tapete aqui, o castanho, vou falar aqui medida e material que eu gastei com ele, tá? Por que você tá falando esses detalhes assim desse tapete? Pra você ter uma ideia de quando você for fazer, eu tanto na, é, com fio 8 ou com fio 6, vocês verem a diferença, tá? E sempre eu falo isso porque, ah Leila, quanto que eu devo cobrar neste tapete? Opa, você vai fazer no fio 6, vai fazer no fio 8, vai comprar que tá fornecedor, vai comprar aquele, pra você ter uma ideia, pra você poder conseguir ajustar o seu preço, porque nem sempre o preço que eu vou vender é o preço ajustável e o preço é correto pra você aí, tá bom? Então, vamos lá começar. no castanho, eu gastei um quilo e trezentas gramas de barbante no fio 8, ele ficou na medida de um metro e trinta centímetros de diâmetro, olha só, só por aqui dá pra você ver a diferença, né? Esse aqui é o neon, tá? É o verde neon, eu gastei 960 gramas, olha só a diferença, o outro eu gastei um quilo e trezentos, 960 gramas de barbante no fio 6 e ele ficou na medida de um metro e dez de diâmetro, olha só que belezura, meus amores, a diferença de um para o outro apenas com a espessura do fio, com a tex do fio aí, um fio 8, outro fio 6, a mesma receita, a mesma crocheteira, mas a diferença no tamanho deu pela espessura do fio. Agora eu vou mostrar pra vocês o tapete aqui no chão, pra vocês verem como que ficou, tá bom? Meus amores, olha só que lindo que esse tapete ficou, né? Apaixonante, né? Ele ficou lindo, esse aqui foi feito no fio 6, como eu já falei pra vocês, no fio 6, ele ficou na medida de um metro e dez, 960 gramas. Então, a diferença da medida deu 20 centímetros de diferença de um para o outro e a diferença do peso, da quantidade de material foi 320 gramas, 340 gramas de fio, tá? Já dá pra fazer um tapetinho pequeno aí, né? Dá pra sobrar um pouquinho aí. Olha só, tá vendo a diferença? Então, dá pra eu vender o mesmo preço? Não dá. A não ser se esse aqui fosse o barbante bem mais caro, né? O valor do barbante fosse bem mais caro, fosse um fio diferenciado, aí eu colocaria esse aqui, mesmo ele sendo menor, aí mesmo ele sendo menor, eu colocaria um preço mais caro. Mas isso é como eu falei, a diferença do valor do material, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o castanho, pra vocês verem, tá? Olha que lindo também. Olha o castanho também, que lindo, meus amores. Olha que coisa mais linda, mais delicada, pra aquela pessoa que gosta de cores neutras, né? Aqui o meu piso, ele é escuro. Se você coloca ele num piso claro, nossa, fica um espetáculo, né? Fica show de bola mesmo. Vai aparentar bem aí o crochê. Ou então, no piso preto também, ficaria muito lindo também, né? Então, olha só, eu amei. Amei os dois tapetes, eu estou apaixonada. Então, essa é uma dica pra você que trabalha com vendas agora. Final de ano, vende muito tapete redondo. O ano todo, é uma peça coringa, uma peça que vende bastante aí. Você que trabalha com pronta entrega, ela vale muito a pena ter. Olha só, esse aqui, como eu falei pra vocês, ele ficou 1,30m, e eu gastei 1,3kg. Então, o outro, como eu gastei 960g, aí nós tivemos uma diferença aí, de 340g de diferença de um para o outro. E 20cm de diferença do tamanho de um para o outro. O com fio 8, 1,30m, com fio 6, 1,10m. A mesma crocheteira, a mesma receita. Olha que diferença, né? Vou jogar aqui o amarelo e o neão pra vocês verem, o contraste que fica um em cima do outro. Olha que lindo, meus amores. Lindo, né? Olha, eu amo crochê, então crochê é minha vida, meu ganha-pão. Ah, eu amo essa arte maravilhosa. Olha, estou apaixonada. Então, com essa imagem linda, eu vou finalizar essa mini resenha aqui pra você. Pra deixar essa dica. Lembrando, quer fazer este tapete? O link está na descrição do vídeo e eu vou deixar também no primeiro comentário. Então, bora crochetar com a Leila Matos. Bora fazer esse tapete. Vai fazer? Marca lá no Instagram, arroba vitrine do crochê Leila Matos, que eu vou repostar o seu trabalho lá no meu stories. Combinado? Um beijo no coração, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Bora crochetar, meus amores. Tchau, tchau!